Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander. De novo, aparecendo aqui no canal agora negativamente, hein? A primeira vez foi a redução de limite em massa dos clientes Santander Select. Agora bloqueando contas e reduzindo o limite novamente dos seus clientes. Mas Santander Select, de novo, aparece no canal aqui com muitas reclamações e nós vamos mostrar para vocês aqui na tela do vídeo. Aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. Bem, gente, não é de hoje que nós elogiamos o Santander no canal. Vocês sabem muito bem a minha preferência de bancos no Brasil, né? Eu defendo muito o Santander. Falo que é um dos melhores bancos do Brasil. Vocês que me acompanham desde sempre sabem que eu falo isso direto no canal. Nas lives eu falo direto do Santander. No entanto, coisas boas e coisas ruins. E agora nós vamos falar das coisas ruins do Santander. O Santander é um banco internacional. Vocês sabem que existe agência Select espalhada pelo mundo todo. Vários países têm agência Select e vários benefícios de quem é cliente Select. No entanto, o Santander tem práticas que nós entendemos que são práticas fora da normalidade. São casos de redução de limite, como eles vêm fazendo diariamente aqui no canal, chegando mensagens de pessoas reclamando que o Santander reduz o limite dos cartões. Seja ele do Free, do Gold, do Mundo, do Santander e o Nick Black e o Nick Infinity e também dos cartões Santander, o Limit, o maior cartão do Brasil na nossa avaliação. E aí chegando mensagens que o Santander começa então a tirar limites, a bloquear contas por desinteresse comerciais. Logicamente que quando existe um bloqueio por desinteresse comercial, nós não sabemos a fundo quem está falando a verdade. Se o cliente cometeu o erro ou o banco está fazendo isso para poder atingir números e mostrar para o banco central que eles fazem auditoria na conta do cliente. No entanto, o que nós sabemos é que quando existe um bloqueio por desinteresse comercial, no caso, o cancelamento da conta por desinteresse comercial, pode ser por alguns motivos. transferências irregulares, dinheiro na conta com valor fora das normalidades, dinheiro que não tem origem, movimentação suspeita, tudo isso pode causar então um desinteresse comercial do banco. Pagamento de boletos suspeitos, depósito de cheque suspeito, isso causa para o banco o talvez desinteresse comercial. No entanto, o que nós estamos recebendo é mensagem de inscritos falando assim, Leandro, o Santander tirou meu limite por causa do meu risco, risco 5, o score rating 5. Rating 5 é análise de score do Santander interno, que vai de 1 a 9, sendo que 789 é o melhor score interno do banco, sendo que 6, 5, 4, 3, 2, 1 a pior análise. No entanto, uma vez dado o limite para o cliente e o comportamento dele é idôneo, ele não deixa margens de risco para o banco, eu não vejo, eu Leandro, o porquê do banco reduzir o limite do cliente. Nesse sentido, ao ponto de colocar um cartão Mastercard Black, Visa Infinity, R$100. Reduzir o limite de um cartão Black para R$100. Isso é uma vergonha. E eu sei, porque eu passei por isso. O Santander reduziu o meu limite Visa Infinity para R$100. Na época, eu questionei, eu desafiei o banco, agora aumentaram o meu limite do Visa Infinity. Mas e desses outros clientes que não têm a mesma força, ou talvez um bom gerente que possa reverter a situação? Porque no caso desse inscrito do canal, o Valmar Leite, ele é membro Black Card Luxo do canal. Ele é inscrito do canal. Ele é um cara que é cliente Prime do Bradesco, ele é cliente de alta renda em outros bancos, e o Santander reduziu o limite dele para R$100. Eu vou mostrar para vocês o limite que ele tinha no Mastercard Unique Black, Visa Infinity, agora R$100. Não é possível que um banco de alta renda, como o Santander Select, entrega um cartão Black, Mastercard Black, Visa Infinity, para um cliente de altíssima renda, que é a agência Select, que é o segmento Select, reduzir para R$100. É um absurdo um banco desse nível, que eu defendo muito aqui no Brasil, o banco tirar dos seus clientes do segmento de alta renda, que não é barato pagar R$99 de tarifa mensal, e colocar R$100 no Visa Infinity, e R$100 no Mastercard Black. Veja comigo na tela. Cartão de crédito Santander Unique Mastercard Black, final R$48,65. Limite atual disponível R$38,26. Limite total R$100. Cartão de crédito Advantage Mastercard Black, final R$04,93. Limite atual R$100. Limite disponível para uso R$32,13. Santander Elite Mastercard Select, R$70,96. Limite disponível R$69,28. Limite atual R$70,00. R$70,00. Um limite num cartão Visa Plat, ou Mastercard Plat. No caso esse daqui, Mastercard Plat Elite, R$70,00. Um limite neste cartão. Gente, a anuidade desse cartão é superior a R$400,00. Não interessa que porque não tem o limite suficiente, não será cobrada a anuidade. É uma vergonha um banco liberar para um cartão de segmento de alta renda R$70,00 de limite. R$70,00 de limite. É uma vergonha o banco liberar para um cartão desse tipo aqui, Mastercard Black, R$100,00. Advantage, Advantage Mastercard Black. Esse daqui, R$70,00. Ele liberou R$100,00 para o Santander Advantage Mastercard Black e liberou para o Unique Mastercard Black R$100,00. No entanto, o limite dele não era esse. O limite dele era esse que eu estou mostrando na tela do vídeo. Veja. O cartão final, R$38,99. Santander Unique Mastercard Black. Limite R$4.748,00. Esse era o disponível. Ele me mandou o disponível. Ele me mandou o total. O cartão final, R$21,14. Limite disponível, R$3.616,96. E o cartão final, R$7,114,00, que é esse daqui, Elite Platinum. Limite R$2.348,00. Até aí, tudo bem. R$2.348,00 para um Platinum. É normal a gente ver isso no Brasil. É normal, tá? Não deveria. Que para mim, para ser cliente Select, deveria ter limite mínimo. O mínimo deveria ser R$5.000,00 num Platinum. E num Black, o mínimo deveria ser R$10.000,00. Não acontece isso com Santander. Porque essa prática deles reduzirem limite dos seus clientes de alta renda, como de média renda do Van Gogh, como também do varejo, é prática normal. que eu acho que o Procon deveria entrar com tudo contra esse banco, né? E fazer com que eles parem com isso. Agora você vê. O limite do rapaz é quase R$5.000,00 num Black. No Advantas, é R$3.600,00. A anuidade desse cartão, olha para vocês o valor que é na tela do vídeo. Agora, olha a anuidade do Black. E agora, olha a anuidade do Platinum. Vocês viram a desproporção? Uma anuidade para um limite desse cartão? E agora, vocês pegam que nem esse cliente aqui é o Valmar Leite. Valmar Leite. Ele é inscrito e membro Black Card do canal. Nós temos um grupo do WhatsApp pago, onde esses inscritos se identificam com o canal, entram no grupo e ali nós trocamos ideias, né? E ele me procurou nos bastidores, como esses outros clientes embaixo dos vídeos do Santander, informando da redução de limite. Como eu falei para vocês, eu sou uma das pessoas que defende muito o Santander. Eu acho um dos melhores bancos. Mas não concordo com essa prática do Santander cancelar contas por desinteresse comercial, como vem acontecendo. De novo, eu repito e falo. Não sabemos o motivo do desinteresse comercial. Pode estar acontecendo dos dois lados. O cliente está infringindo as regras e o banco também vai mostrar para o banco central que eles têm auditoria nas suas contas. E aí começa a cancelar. Adeus dará aí as contas, né? Não sabemos exatamente como isso vem acontecendo. Agora, sobre a redução de limite, eu sou testemunha que o meu cartão Visa Infinity foi reduzido para R$100,00, como aconteceu com o Valmar. E o meu caso teve uma mudança. Aumentaram o meu limite do Visa Infinity. Na época eu fiz um vídeo, esse vídeo que vocês estão vendo, mencionando o Santander aqui, a assessoria de empresa me ligou. Pensa que teve retorno depois para resolver o problema? Não teve. Eu tive que ir lá sozinho no banco resolver o problema. Agora, o que está acontecendo aqui é, de novo, essa onda em redução de limite dos cartões. Eu estou pegando um exemplo. O cliente me aprovou mostrar para vocês o final do cartão, o nome dele, tudo direitinho. Mas tem outros casos que nós não podemos mostrar porque o cliente não autorizou. E vem me perguntar, Leandro, o que eu faço? Eu falo, só indo para o gerente. Só você indo na agência conversar com o gerente e escutar a bênção do gerente do Santander. Porque é assim que eles agem. Depois que tem a redução pela central, o gerente, a maioria deles, não quer nem saber. Porque quando eu fui lá na minha agência resolver o problema, você pensa que eu fui bem atendido lá? Eu vou resolver aqui? Não resolvi nada. Se não fosse eu enfrentar lá o bicho, não tinha resolvido não. Então, às vezes, a gente tem que realmente tomar umas decisões. Se o banco não te quer, tem quem quer. Essa filosofia eu carrego comigo. Se o banco não te quer, tem quem quer. E tem aqui no Brasil bancos tão bons quanto o Santander Select. O Itaú Personal IT é um dos melhores. É o melhor banco de alta renda do Brasil. É o primeiro a fundar uma agência exclusiva de alta renda. Santander vem se perdendo no meio do caminho. Tanto que hoje existe agência Select misturada com Varejo e Van Gogh. Vocês podem ver agências que é misturado hoje. Select, Van Gogh e Varejo. Como acontece com o Bradescão. O Bradesco Prime dentro das agências Varejo, Exclusivo e Prime. E o Itaú se manteve quietinho com as agências exclusivas, Personal IT, não misturando com agências dentro da sua própria agência de Varejo. Então, o Santander, ele acha que eles são os bam, 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 mas existem no Brasil bancos muito melhores, muito melhores de segmento alta renda e cartões à altura. Então, só estou dando essa dica para o Santander ficar de olhos abertos, porque o perfil de alta renda outros bancos estão pegando. Enquanto vocês estão expurgando da agência de vocês, tem outros bancos capturando de vocês. E eu sei que eu trabalho com isso diariamente. Eu atendo mais de 1.300 pessoas e eu sei o que eu estou falando. Tá certo? Fica para vocês, então, esse recadinho referente ao que vocês estão fazendo com os seus clientes, reduzindo em massa limite dos clientes, alta renda, também do Van Gogh e também do varejo. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Eu espero que vocês venham a gostar desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje ao meu amigo Valmar Leite. Meu amigão, obrigado pelo carinho aí. Ao Adelino Fernandes de Osasco, um grande abraço. Shirley de Oliveira, minha querida, um abraço também. Fabiola, um grande abraço para o seu esposo também. Monte, aí na cidade de Pacaembu, um grande abraço. Amon, um grande abraço. Mineirinho, rei Amon. José Guimarães, meu rei, um grande abraço. Fernando Cavalcante, meu rei, é, agora virou Santandério Limit. É, Santandério Limit Select, hein, Fernandão? Um abração. Jean Farias, um grande abraço, seu para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.